Um, dois, três. Entre o dia 5 e o dia 25 de maio, a nossa grande campanha de vacinação contra a gripe. Uma campanha de vacinação é sempre um momento de esforço coletivo, de atenção, esforço do poder público, de articulação comunitária, para que a gente possa dar um desfecho positivo à campanha para todos nós. Não vamos esquecer, vamos orientar, vamos convidar, vamos lembrar todos os nossos vizinhos, amigos que estejam envolvidos na possibilidade desta campanha e vamos chamá-los para vacinação. Isso é bom, a gente cuida da saúde e ao mesmo tempo cuida de todos nós. Cuida da saúde pessoal e cuida da saúde do conjunto da sociedade. Vamos nos vacinar contra a gripe entre o dia 5 e o dia 25 de maio.